Hoje é o dia do doador de órgãos, né? Mais de 1.400 pessoas esperam na fila por um transplante aqui em Santa Catarina. Karina Coppa vai trazer mais informações agora ao vivo. Oi, Ká! Exatamente. A gente tem aí o Congresso Brasileiro de Transplantes acontecendo em Florianópolis pela segunda vez para discutir aí assuntos importantes quando a gente fala em doação de órgãos, quando a gente fala em transplantes. Para isso, mais de 280 palestrantes nacionais e internacionais estão vindo aqui para a cidade para a gente discutir mais esse assunto aqui comigo, o Joel Andrade, presidente da SC Transplantes. Joel, porque essa é a ideia, né? A gente trocar informações, saber o que os outros estados estão fazendo, o que os outros países estão fazendo para a gente continuar avançando nessa temática. Muito boa tarde. Boa tarde, exatamente. Essa foi a estratégia utilizada para nós transformarmos Santa Catarina na realidade que tem hoje. Buscamos no modelo espanhol, que tem 30 anos de desenvolvimento, como um parâmetro. Adaptamos esse modelo à realidade de Santa Catarina. Alguns diziam que não era possível, porque se tratava de um país europeu, pois encaixou perfeito. Em 2021, tivemos mais doadores que a própria Espanha e seguimos, desde 2017, com mais de 40 doadores por milhão de população, que é um resultado espantoso e mais do que o dobro da média nacional hoje, que é a melhor média dos últimos anos. Quando a gente chega no dia do doador, a gente não tem o que comemorar aí, apesar de tudo. Com certeza. Temos o que comemorar e temos conhecimento para difundir. Quer dizer, é muito importante que quem é doador de órgãos converse com a sua família, leve essa decisão à sua família. Eu tenho 18 anos e meio já de coordenação de transplantes, nunca vi uma família que não respeitou a vontade do doador. Esse seria ainda o principal desafio? É uma das questões. O principal desafio sempre vai ser trabalhar, por um lado, a imagem desse sistema junto à população e, por outro, trabalhar os profissionais de saúde para que eles sejam preparados e efetivos no trato com as famílias. Isso é a chave da questão. Mas ainda temos fila aqui em Santa Catarina. Como é que está andando isso? Como é que está o processo para que a gente consiga cada vez mais reduzir essas filas? Nós, ano a ano, buscamos novas metodologias, novas estratégias para fazer com que a doação seja mais efetiva. E como o transplante é filho da doação, quanto mais doação nós temos, menos filas nós temos. Então, mais de 1.400 catarinenses esperam por um transplante Santa Catarina. Esse é o desafio e esse é o grande estímulo que nós temos para alcançar resultados ainda melhores. Tem algum órgão aí que está no ranking dos mais esperados? Hoje, os rins, a fila de transplante renal, ela sozinha conta com mais da metade da fila de espera. Mais de 700 pacientes esperam por um transplante de rins em Santa Catarina. Perfeito. Obrigada, Joel, pelas informações. É aí, né? Dia do doador de órgãos. É importante a gente falar sobre esse assunto, né? Para a gente debater, comunicar aos nossos familiares, aos nossos amigos, né? No momento que a gente se torna um doador, para que todo mundo saiba. Essa comunicação é que a gente vai fazer com que a coisa avance, e que a gente tenha resultados ainda melhores aqui em Santa Catarina. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Karina. É verdade. Os nossos números são extraordinários, né? Inclusive, muito mais poderosos que até índices europeus. Fale, converse sobre isso dentro de casa. É importante, é relevante. A gente sempre torce, claro, pelo melhor. E tem outro ponto que não foi comentado, né? Pelo chefe do setor aqui no Estado, que é justamente o combate à migração, no bom sentido, né? Porque mais gente vindo para cá, também necessidade de mais doadores. Além de tudo que já é feito, né? Mas os números são realmente impressionantes em Santa Catarina. Se você não conseguir...